Eu queria entrar num outro ponto. Vamos entrar. A questão de portar arma e a questão do treinamento. Você falou do filho que pegou a arma do pai. Eu gosto mais de corno. Corno é um negócio que eu acho legal. Esse é certeza que vai pegar a arma. É porque corno tem tudo. Cara, corno tem emoção, velho. Corno tem emoção. Então o cara chegou em casa e pegou a primeira dama, a esposa dele, na cama com o Ricardão. E ele tá armado. O que ele vai fazer? Vai matar. Descarrega. Matou. Beleza, vamos avançar. Matou os dois. Cara, pergunto pra vocês dois. Quantos anos de cadeia... Ele matou os dois. Ele matou a ex-mulher, a dúltera, junto com o namorado, com a amante. Dois homicídios. Um homicídio à pena no Brasil é de seis a vinte anos. Quantos você acha que esse cara vai pegar de cadeia? É, aí já entra crime passional, que já diminui os caralho. Faz um continho aí. Faz uma conta de idual. Faz uns dez anos. De seis a vinte. São dois homicídios. Seis a vinte. Vai pegar uns quatorze anos. Vai pegar uns sete. Dobrou a pena quatorze. Não foi qualificado. Caralho, eu podia ser muito ser juiz. Eu sou policial e você... O mítico vai ser polícia e o igão vai ser juiz. Os dois maloqueiros. Cê é logo, eu tenho que prender meus amigos, não tem como. Eu também vou prender os meus, não dá. Cara, ó, deixa eu... Vou fazer uma piada. Ó o desconvidado aqui também, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Mas assim, aí dentro disso, quatorze anos, beleza? Certo. Um sexto de progressão. Quanto tempo esse cara vai ficar preso? Vai lá, igão, vai. Vai ficar um... Um sexto, um sexto. Quatorze, um sexto de quatorze. Eu não sei. Bota um quinto de quatorze. Aí você tá complicando. Vai ficar dois anos preso? Dois anos de cadeia. Porque matou dois? Opa! Mano, esse lance de crime passional não dá, mano. Não é nem o crime passional. O que eu queria mostrar é o seguinte. No Brasil, vale a pena matar. Não fala isso. Pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Não fala isso. Você vai tomar de seis a vinte anos, você tira a vida de uma pessoa, você pega o cara... Matou a menina, ele matou a mulher. Vamos assim, o cara chegou em casa, descobriu que a mulher traiu, só tava a mulher dele. Ele saca a arma e dá um tiro só. Pau! Matou. Homicídio simples. Tinha traição mesmo. Tinha tudo. Seis a vinte. A polícia tem que saber se tinha traição mesmo? Tem que ir atrás disso? O delegado, né? Investigar a vida do corno? É o delegado, né? Mas que bosta, hein? Opa! Tem que levantar tudo. Pegar o WhatsApp dela. Tudo! Isso! É esse o trabalho. Por que que matou? Quando matou? Qual foi o fato gerador? Realmente existe ou não existe? Porque isso tudo vai ser computado no cálculo da pena lá na frente pelo juiz. Pelo igão. Entendeu? E eu que vou tá fazendo o trampo. Não, você vai tá lá que nem eu se fudendo, cara, pelo celular, trabalhando e tal. Caralho, quem é João, caralho? Ué! João, filha da puta. Quem é João? Quem é João? Aí vai falar, João... Já matou, cara. Você matou a mina. Agora não adianta, velho. É, vai perguntar pra quem, caralho? Então assim, ó, onde eu quero chegar? 6 a 20. Tomei 7 anos. É um ano. Então assim, ó, eu tomei um chifre, dei um tiro, fiquei um ano na cadeia, tá pago. Eu não tô incentivando ninguém a matar. Agora, nos Estados Unidos, qual que é a pena? Pra homicídio. Não tem ideia. Ou é injeção letal, ou é pena de morte. Ou é prisão perpétua. Toma. Aí eu vou te falar, vamos chegar onde eu quero. Volta lá na primeira cena da cama. É prisão perpétua ou injeção, tá? Cheguei, tá a minha mulher, ou a mulher do cara, transando com o outro. Ele sabe que é perpétua. Então assim, ele apertou o gatilho, aquela pessoa morreu, ele se matou. Eu tô me matando. Sim. Será que ele sai, para pro pessoal parar e conversa, ou dá umas porradas, ou ele atira? Nos Estados Unidos. Pode até atirar. É. Pode até atirar pelo passional. Mas tem que segurar a bronca. Agora vamos pro segundo exemplo que eu dei. Cheguei em casa, tô discutindo com a minha mulher, descobri que ela me traiu. Peguei a arma e dei um tiro. Beleza. Tomei dois, fiquei na tranca três aninhos, dois aninhos. Esse mesmo caso nos Estados Unidos da América. Cheguei em casa, descobri, eu vou atirar? Ela tá parada, ela fala, trai mesmo, tal, desculpa, eu tava com a cabeça, beleza, tal, mas então você vai morrer. Não vai atirar. Porque a hora que ele atirou, que ela caiu, a hora a polícia chegar, ela fala, você matou por quê? Por causa disso. Sentença. Pena de morte. Prisão perpétua. Caralho. Então, aí, onde eu quero chegar? Quando eu falei que no Brasil vale a pena matar, não é que vale a pena, mas assim, a nossa pena do homicídio, ela é muito pequena. E assim, a vida é banalizada. Eu acho que o código penal, ele banaliza a vida. Por que que nos Estados Unidos vida é, né, é bem jurídico, então assim, se eu tirei a vida de alguém, eu pago com a minha vida, né, olho por olho, dente por dente. Pau, pau, pedra, pedra. Agora que não, aqui eu tiro a vida de uma pessoa e se eu souber tirar a vida direito, eu vou ficar dois anos na cadeia. Dependendo da raiva que o cara tá, o cara fala, mas eu fico dois anos, vou matar a vagabunda. É, eu já vi vários, o cara sendo preso, ele fala, mano, fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Porque ele vai sair daqui meia hora. E ó, vamos continuar o raciocínio. O cara pratica um crime desse com 22 anos. Ele sai da cadeia com 24. O que que mudou na vida dele? Ele vai até os 80. Agora, ele praticou esse crime com 22 anos. Ele vai ficar preso dos 22. Até morrer. Até o dia que ele morrer numa prisão perpétua. Ele nunca mais vai andar na rua, ele nunca mais vai ver o sol. Será que ele atira? Eu acho que não atira. E dá com isso. Entendi, é um raciocínio. Então assim, posso... Não, fique em paz, por favor de Deus. Só vou concluir. Aonde que eu queria chegar? A gente tava falando de armamento. Certo. Eu acho que pra você ter porte de arma no Brasil, pra eu ter essa pessoa, esse cidadão de bem, treinado, que pode ter o porte, eu preciso antes mexer na pena do homicídio. Não é admissível no Brasil as pessoas de bem, mesmo com o curso, estarem com uma arma, porque essa pessoa de bem, ela vai ter um momento passional, ela vai ter um momento de extremo, que ela pode dar esse tiro e ela não vai ser responsabilizada. Porque eu não tenho pena. A pena é muito fraca. É igual eu bato sempre na pena da receptação. A pena do homicídio também é um problema. Eu acho que o cara que mata uma pessoa, ele tinha que puxar pelo menos 30 anos de ponta a ponta. Matou com 20 anos, vai sair com 50 da cadeia. Pelo menos 30 anos de ponta a ponta, o cara já não mata. Vamos refletir. Assim, em essa educação, você acha que o Brasil ia conseguir mudar com essas leis, por exemplo? Desculpa, eu não entendi com essa pergunta. Se tivesse a mesma lei que é lá nos Estados Unidos, matou, vai preso, morre, se tivesse aqui no Brasil, você acha que ia mudar alguma coisa? Você acha que a galera ia parar de matar, por exemplo? Ó, eu vou... Porque aqui o brasileiro é foda-se. Não, beleza. Eu vou te responder com todo respeito. A tua pergunta é com outra. A gente conhece os maladões da quebrada, os matadores de agunção da vida, tal, tal, tal. Se cada homicídio fosse uma pena de morte, você acha que os caras iam matar tanto? O cara já sabe, meu, não tem ideia. A nossa lei mudou. Ó, 1, 2, 3, PIN. A partir de agora, o homicídio tem pena de morte. Vixe. Ó, você já respondeu. Você já respondeu. O teu... Vixe. Todo mundo ia falar vixe. Então, assim, eu não preciso fazer projeto de superescola. Eu não preciso reformar. Os caras... Ai, o problema é educação de base. Fala, legal. Mas bota uma pena decente no homicídio e na receptação e vai arrumando educação de base lá. Porque só vai dar resultado daqui a 20 anos, educação de base. Mas bota a pena, uma pena decente, porque você precisa brecar o ser humano. O ser humano é perigoso. O ser humano faz muita merda. E, assim, pra brecar ser humano é lei forte. E a lei forte não é pro polícia. A lei forte é pro coletivo se proteger das exceções de quem faz merda. Entendeu? Então, assim, eu... Onde eu quero chegar? Tem que sair mudando a lei mesmo. Não tem que... Sabe? Puta, a gente tem que esperar uma mudança de mentalidade. O brasileiro desenvolver uma cabeça melhor pra gente colocar pena de morte. Para de conversinha de mimimi. Coloca uma pena de morte que eu quero saber se todo mundo vai sair atirando aí. Vai pensar 10 vezes antes de um disparo. Esse é o meu posicionamento. Entendi. Entendi.